Bom dia pessoal, a gente está no quinto dia de viagem, estamos chegando aqui na cidade de Tonantins, já estamos aqui na frente do porto, a gente já está se aproximando aqui da frente da cidade. E logo ali em cima tem uma entrada, tem uma placa lá de eu amo Tonantins, a gente vai ver se a gente consegue subir lá. Acabamos de chegar aqui no porto da cidade de Tonantins, eu vou subir para mostrar a cidade mais de perto para vocês. Gente pessoal, esse porto aqui é bem organizado, já tem um espaço de passagem de pedestre. Acabamos de chegar aqui na Pena Cidade, vou mostrar para vocês de mais de perto como que é aqui a entrada, aqui já tem o letreiro aí, eu amo Tonantins, da última vez que eu vim de viagem eu não consegui descer aqui. Eu vou mostrar para vocês a cidade bem de frente, veja como que a cidade é bela, eu gostaria de passar uns dias aqui, quem sabe em outra oportunidade. Estamos aqui pela rua de Tonantins, conhecendo, vou mostrar de novo para vocês a nossa embarcação. Olha aí pessoal, a vista bem de frente mesmo para a cidade, aqui tem um lago, aqui tem um flutuante, uns canoeiros aí que eles fazem a pesca e os transporte das pessoas. Olha só a vista, a gente passou por ali, desceu o barco, subiu na entrada e agora estamos aqui. A gente está seguindo aqui em frente, vou mostrar um pouco do detalhe aqui das ruas da cidade. Aqui ao lado tem uma rua, eu acredito que dá acesso ao outro lado da cidade. Bem aqui ao lado é a feirinha aqui da cidade, vou mostrar para vocês alguns peixes que tem aqui para oferecer. O pessoal está vendendo um bodó, eu não sei qual é o nome desse peixe aqui, mas tem outros também ali. Qual é o nome desse peixe, F? Sulamba, olha aí pessoal, tem sulamba para vender aqui na feirinha. A gente vai dar continuidade aqui, a nossa voltinha, nosso rolé aqui pelo município de Tonantins. Vou ver se eu chego naquela parte ali para ver se eu consigo filmar o barco, ver se a gente consegue ver. Acabamos de chegar aqui na beira, nas margens, aqui nesse barranco. Vou ver se eu consigo ver o nosso barco. Ali foi naquela parte que eu mostrei, que são os postos de gasolina. Aqui tem umas balsas, não sei o que eles fazem, mas que fazem o transporte de mercadoria. Daqui dá para ver, de longe, o nosso barco, Perrbol de Samaúma. Pessoal, eu acabei voltando novamente, naquela hora era quase sete da manhã, mas agora já é nove e vinte. Eu tinha acabado de ficar sem bateria e eu estou voltando aqui. Vou mostrar um pouco mais da cidade. Estou entrando nessa rua aqui, que dá acesso à igreja aqui da cidade. Como sempre, a igreja é um dos cartões postais de vários municípios aqui do Alto Solimões. Aqui onde eu estou é o município de Tonantins. Essa aqui é uma rua que dá acesso a essa igreja que a gente vai conhecer agora. Acabei de chegar aqui na frente da Secretaria Municipal de Saúde, que é a farmácia municipal. Eu acredito que as pessoas consigam pegar medicamento grátis aqui para a população. Vamos dar continuidade ao nosso passeio aqui pela cidade de Tonantins. Vamos conhecer mais um pouco do que tem de bom aqui na cidade. A gente não pode deixar de conhecer lugares novos. Então, vamos aproveitar. Pelo que eu estou vendo aqui, tem uma feirinha onde as pessoas vendem. Tem bastante frutas, verduras. Tem algumas lojas aqui de conveniência. Estamos indo em direção à igreja. Vamos ver se a gente acha. Aqui deve ser alguma parte principal da cidade. Tem uma pracinha logo ali na frente. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu estou indo aqui. Estou se aproximando. Acabei de chegar aqui na Praça de Tonantins. E a gente encontrou a igreja. Pelo que eu estou vendo, ela está em reforma. Feito que vão deixar ela mais bacana. Vou atravessar aqui do outro lado da rua. Fica mais fácil de eu mostrar os detalhes aqui da pracinha. Aqui também tem um café da manhã. Acho que é café do paizinho. Acho que hoje está fechado. O pessoal deve estar de folga. Pessoal, a gente já está aqui na Praça de Tonantins. Um dos quartões postais aqui da cidade. E eu vou mostrar algum detalhe dessa linda cidade. É que eu já gostei. Vou aproximar mais perto aqui para mostrar os detalhes da igreja para vocês. Aqui do outro lado também tem outra passarela. As pessoas podem passar. Pessoal, eu gostei muito aqui. Estou gostando muito. Tem uma área de lazer aqui muito top para as pessoas. Acredito que a noite e final de semana deve bombar de pessoas. Deve dar muita gente aí para aproveitar a noite. E o lazer com a família. Essa parte aqui é a igreja. Acho que ela está em reforma. Não sei se ela está funcionando. E para cá tem uma escola chamada São Francisco. Escola Estadual São Francisco. Outra coisa interessante aqui. Eles têm um anfiteatro aqui. Acredito que aqui tem os eventos da cidade. Da prefeitura. Aqui nessa parte tem outro lugar que dá para você ficar com a família. Tem uns banquinhos ali, tem umas árvores que você pode se esconder do sol. Muito bacana, pessoal. Gostei daqui, ó. Gostei mesmo. Ainda tem um pula-pula aqui para as crianças que quiserem brincar. Acho que essa parte aqui que é a parte principal da praça. Temos um banquinho aqui, ó. A galera já está aqui aproveitando essa linda paisagem. Pessoal, estou voltando naquela rua que eu estava. Acredito que aqui seja o centro comercial da cidade. A gente vai para essa parte aqui. Que a gente não consegue pular aqui. Aqui também tem umas barraquinhas que as pessoas vendem. Aqui tem carne na chapa. Aqui que eles vendem mais tem lanche. O ponto do pastel. Do quicão. Mas ali na frente tem um ponto que as pessoas vendem sorvete. Sorvete do Téo. Só que a gente vai descer por aqui, pessoal. Vamos ver se a gente chega ali na parte principal. Aqui na rua também tem uns comércios. Opa, bom dia. Bom dia. A gente vai voltar para aquela rua que é principal. A gente tinha entrado aqui pelo outro lado. Aqui do lado da pracinha tem um lanche também, ó. Tem uma área bastante. Acredito que eles fazem show ao vivo aqui também, não sei. Preciso conhecer também. Vim em outra oportunidade. Essa parte aqui já é a rua principal aqui da cidade. E pelo visto é a rua principal do comércio também. Aqui tem umas feirinha, tem umas pessoas que vendem verdura. Acho bastante bacana. Olha aí, tem banana para covão. Tem banana prata, tem cheiro verde, tomate, cebola. Tem muitas coisas aqui para vender. Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Uma parte que eu não filmei é essa outra rua que fica do outro lado da pracinha. Aqui também tem umas partes que as pessoas vendem roupa. Aqui também tem outra parte de roupa. Tem uma drogaria. Pelo visto aqui é o centro comercial da cidade, ó. Tem supermercadinho aqui que é bastante grande. Acredito que tem tudo para vender. E a gente está voltando aqui na rua principal. A gente está voltando para o barco que a gente está de viagem. Parei aqui para mostrar algum detalhe da cidade. E é uma coisa muito boa, pessoal. Conhecer a cidade. Cidade grande, pequena. A cultura. A melhor coisa do mundo. Você viver isso aqui. A gente já passou por essa parte. Onde a gente mostrou algumas frutas que as pessoas estão vendendo. Aqui nessa parte que a gente estava. Que era a farmácia municipal aqui da cidade. E a gente já está voltando para o barco. Pessoal, eu estou voltando aqui para a nossa embarcação. Não sei se vocês conseguem ver de longe, ó. Veja só que barco bonito. A gente vai descer a ponte aqui novamente. Para a gente voltar. Pessoal, gostei muito aqui da cidade, ó. Vitão Natins. Achou a cidade muito bonita. É uma cidade pequena, né? Como qualquer município aqui do estado do Amazonas. Mas é uma coisa que a gente se encanta, né? A gente tem que valorizar a nossa terra. A nossa cultura. As pessoas que vivem aqui. Uma coisa que eu achei também bastante bacana. São as pessoas, né? Que elas são pessoas boas, assim. Que a gente pede informação. A gente pergunta. As pessoas estão sempre ali para te ajudar, né? Isso é uma coisa boa. Eu só não entendi por que que essas escadas são tão altas. Se é passagem para as pessoas. Opa, bom dia, amigo. Estamos descendo agora a ponte. Aqui também as pessoas pegam embarcação para atravessar a ponta de comunidade. Pessoal, a gente está chegando aqui no barco. Esse barco aqui é o maior do lado do Sol de Montes, que faz uma nossa tabatinga. Ele possui quatro andares e 72 metros de altura. É um barco bastante grande, pessoal. E aqui está a vista da cidade que a gente deu um rolé. Cidade de Tonantins. Uma cidade que eu gostei bastante. Apesar de não ter conhecido tudo. Mas eu acredito que mostrei a parte principal da cidade. Isso aí, o pessoal que é de Tonantins aí. Quero mandar um abraço para todo mundo aí. E valeu pela hospitalidade. Então, vamos lá.